A passagem do ciclone Bomba deixou pelo menos 10 mortos na região sul. As tempestades acompanhadas de ventos de mais de 100 km por hora deixaram muita destruição. Santa Catarina foi o estado mais atingido. Estas imagens, gravadas em Florianópolis, foram aceleradas para mostrar a intensidade do temporal. Moradores registraram a força dos ventos, que destelharam casas. Arrastaram a balsa que faz a travessia entre Itajaí e navegantes, derrubaram árvores e até esta pilha de contêineres. Em Balneário Camboriú, o temporal chacoalhou este andaime com trabalhadores em um prédio. A moradora do edifício vizinho gravou os momentos dramáticos. Eles conseguiram escapar sem ferimentos por uma janela. No Rio Grande do Sul, um deslizamento de terra deixou um morto e há desabrigados na região metropolitana de Porto Alegre. No Paraná, 1 milhão e 200 mil casos ficaram sem luz. As rajadas de ventos chegaram na região sudeste com menos força, mas o suficiente para o mar invadir as ruas em Peruíbe, no litoral paulista.